Assim como em diversas áreas, a mecânica é predominantemente composta por homens. Em decorrência disso, muitas mulheres acabam sofrendo pré-julgamentos quando estão inseridas na área e optam por desistir da profissão. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos conhecer uma mulher que busca quebrar esse estereótipo e empoderar outras mulheres no mundo da mecânica. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Rua. Hoje recebo o Ritiele Pereira. Formada em mecânica pelo SENAI e pela UFSM, a nossa convidada se destacou nos últimos anos produzindo conteúdo para as redes sociais. Criadora do projeto Dona do Meu Carro, ela já auxiliou mais de 400 mulheres com seus cursos e mentorias sobre o assunto. Olá, Ritiele. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Muito obrigada. E eu quero agradecer o convite. Bom, então para a gente começar a entrar nessa tua carreira dentro da mecânica, no meio da mecânica, eu queria entender como foi o começo. De onde surgiu a tua vontade de entender mais sobre mecânica e começar na área? Bom, desde criança, sim, a gente teve... não teve uma infância muito simples, quer dizer, simples sim, mas a gente começou a trabalhar muito cedo, né? Então, a gente não teve muito tempo de brincar, assim. Então, aconteceu tudo muito cedo na minha vida. Eu acabei casando muito cedo e o meu primeiro emprego já foi voltado, assim, nessa área. Mas eu... agora eu entendo que eu sempre soube que eu nunca ia ter um trabalho normal, assim, para a mulher. Eu sempre gostei mais dessa área, assim. Quando eu era criança, eu brincava... os meus brinquedos preferidos eram um rebite, uma pilha e um motorzinho que eu arranquei de algum brinquedo, que eu não me lembro o que era. E esses eram meus brinquedos preferidos. Nunca foi boneca. Então, eu sabia que não ia trabalhar com alguma coisa, assim, voltada para a área feminina. E aí, quando eu vim morar para Camobi, meu primeiro emprego já foi mais voltado para essa área, assim. Então, eu vendia peça de bicicleta e peça de moto. E aí, a gente... meio que... alguns acessórios a gente dava instalado, né? Então, para agilizar o serviço, a gente acabava instalando. Eu, na verdade, tinha mecânico para isso, mas eu era metida e ela instalava. Porque é... acostumada a dirigir trator e que, enfim, engenharia em serra. Então, o que era colocar um par de pedal e um par de espelho, né? Bom, a gente não tem como falar desse assunto da mecânica envolvendo a tua pessoa, né? Uma mulher sem falar do machismo. A gente sabe que o meio da mecânica, ele é predominantemente formado por homens. E a gente sabe que existe, né? Um certo preconceito dentro da área contra as mulheres. Queria ter começado... queria te perguntar, então, se tu sofre isso diariamente e como tu lida com esses ataques, com esses pré-julgamentos? Como é essa situação para lidar com isso? Eu estou nesse ramo, então, há 16 anos. Acho que até já está fechando. Já está passando os 16 anos. Mas... E é realmente assim, ó. É lidar diariamente. Eu lembro que, alguns anos atrás, mais ou menos em torno de cinco anos, que foi quando eu comecei a me destacar realmente na oficina, que foi quando eu entrei para dentro da oficina mesmo, nossa, eu chorava, assim, sabe? Tinha dias que eu... Tipo assim... Inclusive, eu tentei fazer outras coisas, sabe? Eu tentei vender maquiagem, eu tentei vender roupa, mas não era o que eu queria, sabe? Então, por muitas vezes, eu chorei, assim, por... Por dizerem que não era lugar de mulher, que eu tinha que estar fazendo outra coisa, ou que eu estava ali só para chamar a atenção dos homens. Isso era uma coisa, assim, que... Nossa, era o mais desprezível, assim, sabe? Mas hoje, assim, eu já encaro uma forma um pouquinho diferente, assim. Ainda fico brava, porque no mês de junho, eu ainda recebi uma cantada de um cliente, sendo que o cliente é cliente da oficina, nos conhece, né? Onde eu trabalho com o meu esposo. Então, tipo assim, eu me senti extremamente invadida, assim, sabe? Mas, tempos atrás, assim, eu era mais escandalosa, assim. Eu brigava mesmo. Teve uma época que eu botei o meu diploma lá na parede, assim, para as pessoas verem, sabe? Mas isso ia ser quebrando com o tempo, porque até eu mostrar que eu entendia, era um pouquinho difícil. Mas depois que... Aí as pessoas olhavam e disseram assim, ah, mas tu entende. É, cara, qual é o problema? Se a gente comparasse, então, desse teu início na mecânica com o dia atual, né? Tu falou que teve recentemente um episódio, enfim. Mas em comparação com esses 16 anos atrás e o ano de 2023, tu sente que houve uma evolução nesse tratamento? Ah, com certeza, assim. Eu não... Como é que eu vou te dizer assim? Talvez pode ser... Com certeza a gente vem, aos poucos, conquistando o nosso espaço. Eu sempre digo, assim, ninguém está aqui para tomar o lugar de ninguém, sabe? Ninguém... A mulher não quer, meu ponto de vista. A gente não quer ser melhor que o homem. A gente quer mostrar que a gente consegue agregar no trabalho do homem. Né? Então, eu entendo que tem coisas perfeitas... Perfeitamente tem coisas que eu não consigo fazer na mecânica. Porque eu não tenho força, né? Enfim. Mas eu tento mostrar que... Através dos detalhes que a gente, né? Mulher é muito pegada a detalhes. A gente consegue dar um refinamento no trabalho dos mecânicos. Então, eu tento encarar, assim... Como eu já estou dentro da minha oficina. A gente já está há seis anos. Eu estou há seis anos. Meu esposo já tem há mais tempo, né? Esse mês está fazendo 13 anos. Então, eu estou há seis anos agora dentro desse ambiente. Então, as pessoas já estão me conhecendo. Então, elas aprenderam a me respeitar. Não sei. Eu acredito que mudou, sim. Evoluiu. A gente está evoluindo. Mas eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, assim. Aqui na cidade de Santa Maria, tu tem algum contato com outras mulheres que também estão na área da mecânica? Tu sabe dizer se elas compartilham desses sentimentos também? Sim. Embora pareça muito estranho, mas as mulheres estão inseridas nesse meio da oficina há muitos anos. Talvez não seja ligada diretamente ao serviço da mecânica, mas elas estão diretamente ligadas à parte administrativa das oficinas. Ou é uma esposa que cuida da parte administrativa, é um familiar, alguma coisa voltada na parte administrativa, mas elas estão ali dentro, elas estão inseridas nesse meio. Claro que muitas optam por não aparecer, enfim, né? Elas ficam nos bastidores da organização da oficina. Eu tive essa, como é que eu vou dizer assim, eu tive esse insight de fazer diferente, né? De ir pra frente das câmeras ali, né? Do celular e botar a cara a tapa, assim. Não, uma porque eu já, eu não aceito trabalhar no administrativo. Pra mim é bem complicado. Eu sempre digo, se eu quisesse ser administradora, eu tinha feito administração. Mas, enfim, aquele negócio, né? O negócio é da família e alguém tem que gerenciar. Então, sobrou pra mim. Mas a gente tem muitas, muitas mulheres aqui na cidade. E algumas têm um contato mais direto, assim. Elas se posicionam também com muita garra, assim, pra se manter, né? E elas têm uma história muito parecida com a minha, assim. Tu falou, então, agora há pouco, dessa questão do se aparecer, né? Do celular. Pra quem não sabe, né? Tu é uma pessoa que divulga o teu trabalho nas redes sociais. Ganhou um certo reconhecimento nos últimos anos por causa disso. Queria entender mais esse início. De onde surgiu essa ideia de começar a mostrar o teu dia a dia nas redes sociais? E aí também, né? Divulgar os teus cursos, divulgar o teu trabalho. Bom, a ideia surgiu por causa da pandemia. Se vocês procurarem lá no meu Instagram, até 2019, eu era uma pessoa totalmente anônima. Tinha o meu Instagram porque tinha, sabe? Não tinha, não era nada voltado pro trabalho, enfim. Era fotos da minha família, meu filho, enfim. Mas a minha vida ali normal. Então, não tinha nada ligado a trabalho, nem perto. Só que aí, com a vinda da pandemia, a gente ficou muito assustado. Eu, principalmente, né? Que eu sou bem... Minha emoção vai acender oito a oitenta. Então, eu fiquei bem mexida por quê? A gente tinha... Além da nossa família, nós tínhamos mais cinco famílias pra sustentar. Né? Então, eu fiquei meio neurótica, assim. Então, a gente ficou, tipo... Tivemos que fechar as portas uma semana. Era uma semana sem entrar um real. Era... Eu não sabia o que ia fazer. Eu não podia deixar de pagar o salário dos funcionários. Porque eles têm filhos, eles têm esposa, eles têm casa. Assim como nós. Né? Então, eu comecei a acompanhar muito as lives, né? Daí, começou a surgir as lives. E aí, surgiu muito aquele negócio. Ah, porque se a tua empresa não estiver no digital, vai fechar. E... Nossa, meu Deus. Aquilo entrou na minha cabeça, assim, de uma maneira. E aí, eu fiz uma reunião com o pessoal. E disse... Olha, Gui. E aí, assim, até eu fiz um curso, se não me engano, sobre isso. Não me lembro agora. Aqueles cursinhos que tu comprava ali. E aí, fazia os cursinhos online, que surgiu isso aí também. E aí, eu fiz... Eu lembro que eu fiz um curso, assim, de mídia digital. Onde falava que a gente tinha que aparecer. E não era aquele negócio de fazer post de promoção. Aquela coisa. Isso a gente fazia. Era criar um vínculo com as pessoas, né? Tentar te aproximar o máximo possível delas, através das telas. Aí, fiz uma reunião com a minha equipe lá. E disse, olha, grisada, assim, ó. Agora, o bom momento é vídeo no Instagram. A gente tem que fazer. Vocês vão fazer comigo? Fazem comigo? A gente tem que fazer vídeo, assim, mostrando o dia a dia. O que que tu vai fazer nesse carro? Ah, não. Só quiseram aparecer. Não, não. Ou, assim, ah, se tu tirar... Se a gente aparecer de costas, tá bom. Daí, pode ser. Mas, tipo assim, diretamente, eles não quiseram, assim. E o meu marido também. Ele é bem fechado, assim. E ele disse, não, não. Eu não quero. E eu falei, cara, mas alguém tem que fazer pra essa empresa sobreviver. A gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? E ele, ah, tu quer fazer? Faz tu. E eu disse, tá, tu não te importa mesmo que eu vá pra frente da câmera do celular e divulgue a tua empresa? Porque foi o ano que eu tava entrando. Eu entrei em 2018 na empresa e isso aconteceu início de 2019. Então, praticamente, o que que eu... No meu entendimento, alguém precisava assumir a cara da empresa. E eu perguntei, tu não te importa? Porque as pessoas vão me ter como referência. E ele, não, não. Pode fazer. E aí, começou, né? Nossa, era muito diferente, assim. Eu não tenho nem coragem de olhar mais os meus vídeos. Mas não tinha muita pretensão, assim. Não, não. Na verdade, era mais pra explicar pras pessoas o que que acontecia. Porque daí veio uma função muito grande que era... A gente atende muitas mulheres aqui por conta da universidade. E aí, surgia... Tinha muito aquela coisa assim, ah, porque levei meu carro e fui enganada e não sei o quê. E aí, as pessoas começaram a se identificar com a minha figura dentro da oficina, né? Então, na verdade, os vídeos que eu fazia era pra trazer clientes pra dentro da oficina. Porque aí a gente ficou uma semana fechada. Depois a gente pôde abrir por causa da... Serviços essenciais, né? E aí, então... A ideia era trazer essas pessoas pra dentro da oficina. E aí, essas mulheres começaram a criar esse vínculo, assim, com a minha figura dentro da oficina. Então, a gente pegava muita mulher que saía do hospital aqui, que trabalha... E pegou toda aquela função de plantões, atrás de plantões. Então, a gente vinha muito buscar carro aqui na universidade e levava pra oficina. E aí, até que um dia uma professora da universidade aqui... Ela me disse assim... Rit, por que tu não faz um curso dessas coisas que tu explica pra gente? Porque eu sempre fui chata, né? As pessoas levam o carro lá e eu volto aqui que eu preciso te explicar o que foi trocado e por que foi trocado. Justamente pra passar essa questão de transparência, assim, né? A gente sabe que existe essa função de... Ah, de enganar... Que me enganaram, que me mentiram, que não sei o quê. Existe essa ideia, né? Existe muito essa ideia e eu precisava também... O que eu via? Que muitas vezes a pessoa que chegava na minha oficina dizendo que tinha sido enganada... Ela nem sabia o que tinha sido feito no carro dela. Então, como já existia essa cultura, era muito mais fácil de eu chegar e dizer assim... Ah, porque o mecânico anterior que fez me mentiu. Então, você criou muito esse negócio e talvez até a outra pessoa concordava, né? Enfim, eu então quis criar essa cultura de conhecimento. Mostrar o que que estava sendo feito, por que que estava sendo feito e o que que ele podia afetar ou não. Porque às vezes acontece a pessoa ir lá trocar um filtro do carro e furar o pneu. Ela dizia que foi a gente que furou o pneu, né? Então, era muito essas coisas, assim, desencontradas. Então, eu queria que a minha oficina fosse transparente e eu queria que elas entendessem o porquê que a gente estava fazendo aquele serviço. E se elas fossem em outra oficina, que elas entendessem o porquê que estava sendo feito também. E aí, veio a ideia de uma professora aqui da universidade. Ela me disse, ah, por que que tu não faz um curso? Aí eu disse, mas, nossa, assim, não. Não me vejo fazendo isso. Meu negócio é trabalhar com mecânica, com carro. Tanto que eu fiz mecânica, porque eu nunca fui de lidar com pessoas, assim, sabe? Sempre fui uma pessoa mais quieta, assim, até um tempo atrás. Então, eu não gostava muito de lidar com pessoas, assim. Eu tinha muita vergonha. Nossa, botar a Richelide 10 anos atrás e a Richelide agora é totalmente diferente. Então, eu gostava de ficar no meu canto, sabe? E é como os meus mecânicos também são, assim. Eles preferem ficar no cantinho deles, fazendo o serviço deles quietinho, sabe? E aí, eu não... Levei, eu acho que, olha, um bom tempo. Mais de um ano, assim, para... Amadurecer essa ideia. E eu era sozinha, né? Tipo, e não estava podendo ter encontros presidenciais ainda. Enfim, demorou um tempo, assim, para... Para ter a... Surgir a ideia de como fazer. Que foi quando eu encontrei a Daiane Colley, né? Que é a minha RP. Que aí, eu disse para ela, olha só. Eu estou com essa ideia aqui. Tive essa ideia, mas eu não sei como fazer. Tu acha que é possível? E ela, não. Dá, sim, bem tranquilo. Vamos começar o trabalho. E aí, foi aí que surgiu o dono. E aí, eu queria saber, então. Quando que foi a virada de chave desse teu projeto? Porque é muito complicado tu te inserir no meio digital. Um meio que tu não estava acostumado. Tem toda a questão das críticas, a questão de aparecer e botar a cara a tapa. Mas quando foi a virada de chave? Aquele momento que tu percebeu, assim, acertei. Estou no lugar certo. É. Como é que eu vou te dizer, assim... Não tem um dia que eu não penso, assim, tipo... O que é que eu estou fazendo? Ainda não caiu a ficha. É, ainda não caiu a ficha, assim. Porque quando eu decidi fazer isso... A gente até comenta, eu e a Nicole, que foi uma coisa que deu um boom muito grande. Tem pessoas aí produzindo conteúdos, tanto aqui na cidade quanto fora. Produzindo conteúdo ou batalhando nesse meio há muitos anos. E ainda não conseguiram ter esse alcance, sabe? Então, para mim, cada convite que eu recebo, assim... Eu, tipo... Será que é verdade? Sabe? Então, ainda parece que não caiu a ficha. Mas cada convite que eu recebo, para cada participação, para cada palestra, enfim... Eu entendo que é isso, sabe? Que realmente eu estou conseguindo ajudar outras pessoas a melhorarem. E eu sempre falo que talvez o que eu tenha para trazer para elas nem seja somente sobre a mecânica, sabe? Então, eu sempre digo assim... Não é só sobre mecânica. É o que está nas entrelinhas. Então, eu tenho certeza que, através desse conhecimento da mecânica, eu trago muitas outras coisas para as mulheres. E não só para as mulheres, porque eu já recebi pedidos de cursos para homens também. É isso que eu ia te perguntar também. O teu público-alvo, obviamente, são mulheres. Então, mas tu pensa em algum momento abrir uma outra turma, ampliar as turmas? Assim, na verdade, o meu público-alvo, sim, são as mulheres. Até porque vem de toda a minha história, né? Porque, quando eu era criança, durante toda a minha infância, assim, eu cresci o meu pai batendo na mão, em toda aquela função. Hoje eu consigo falar isso abertamente, assim, bem mais tranquilo. Durante muito tempo eu escondia isso, porque eu tinha muita vergonha. Mas foi tudo isso que me trouxe até aqui. Então, na verdade, a raiz de tudo isso é fazer com que outras mulheres que estejam passando por esses momentos se libertem, sabe? Então, o meu público-alvo é elas. Mas a gente está também, agora, hoje de tarde, tem uma reunião para começar a ajustar isso, que eu sempre digo, assim, que se a gente... Eu acredito que se a gente consegue melhorar de vida. No meu caso, eu não tinha condição nenhuma. Eu vim, quando eu vim para a cidade, eu vim com a roupa do corpo e as minhas roupinhas e era o que eu tinha. Eu não tinha condição nenhuma. E hoje, tudo que eu consegui construir, sabe, tanto patrimônio quanto carreira, enfim, eu acredito que todo mundo tem a sua chance. E aí, a gente está com um projeto agora para mecânica básica para adolescentes em vulnerabilidade. Então, porque eu acredito que, assim como eu tive chance, teve pessoas que acreditaram em mim, não foi só eu que acreditei em mim, mas eu tive chances, né? Tiveram pessoas que me deram oportunidade. Então, hoje, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa por essas pessoas também, por esses jovens também, que estão aí, muitas vezes, precisando de uma oportunidade, sabe? Então, o nosso ramo da mecânica, a gente realmente está muito escasso de mão de obra. Está difícil, está muito difícil de conseguir mão de obra. Então, vejo aí, muita gente não consegue expandir por não ter mão de obra. E também vejo muito jovem aí, meio que sem projeto na vida, por não ter uma oportunidade, não ter um conhecimento. Então, a gente está desenvolvendo o curso de mecânica básica para jovens em vulnerabilidade. E sobre os teus cursos, tu consegue perceber uma semelhança das tuas alunas, assim, quanto a uma dificuldade em alguma questão ou um fascínio por outra área? Tem uma semelhança entre elas, tanto nas histórias? Tu consegue ver essa semelhança? Sim. No começo dos cursos, ali, eu ainda não tinha esse feeling, que nem diz uma amiga. Eu ainda não tinha essa noção. Hoje, por exemplo, eu já consigo ter, assim, sabe? O porquê que elas procuram aquilo ali. São vários motivos, assim, mas a gente tem um padrão, assim. São meninas que querem conhecer um pouco mais, que gostam daquilo ali, mas ainda não estavam se encaixando, né? Por exemplo, ah, eu gosto de falar de carro. Isso acontecia muito na escola. Eu gosto de falar de carro, mas as meninas, as minhas colegas mais próximas, assim, gostavam de falar de roupa, de sapato. Isso aconteceu muito comigo. Eu não gosto de falar de roupa e de sapato. Eu gosto de falar de carro. Sabe? De carro, de empreendedorismo, essas coisas. E também aquela que ela não quer realmente depender da família, né? Pra resolver alguma coisa da sua vida. Porque não é nem... Às vezes tem filho, às vezes não tem. Na verdade, essas que querem não precisar de ninguém é as que não têm filho, porque tem um certo orgulho aí, né? De ser autossuficiente, né? Então, eu também consegui identificar isso porque eu também me vi muito nisso, né? Porque eu não tinha uma boa relação com meu pai e eu não podia contar com a ajuda dele. Então, eu tinha que me virar sozinha, sabe? E eu vejo que muitas se encaixam também nesse meio aí. Porque às vezes a gente tem que deixar o orgulho de lado e pedir ajuda pra alguém. Mas eu vejo que às vezes tem disso também. E aí tem aquela que já trabalha, que é bem decidida, assim, sabe? Viaja muito sozinha e não quer passar por aperto. Tem medo de passar por algum aperto, principalmente em viagens, né? Então, dá bem pra diferenciar, assim, os motivos, assim, de elas estarem procurando. E como tu se sente inspirando tantas mulheres, assim, na área, né? Hoje tu já é mais consolidada no meio da mecânica, trabalha com teu negócio, tem a questão das redes sociais, tu já conquistou o teu espaço. Qual a sensação de poder inspirar outras mulheres, levar conhecimento a elas e poder ouvir relatos também de ajuda, que tu foi importante na vida delas? Como é essa situação? É, como eu falei antes também, é difícil assimilar, sabe, tudo isso. Porque o que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa normal como toda e qualquer outra mulher. Como eu cheguei aqui falando, essa semana eu tive problemas com o meu filho, né? E eu acredito que talvez tenha sido isso que conectou com tantas outras mulheres, sabe? Porque a gente é mãe, a gente é dona de casa. Eu tenho uma profissão, eu tenho a minha profissão, amo o meu trabalho. Confesso que muitas vezes coloquei o meu trabalho antes da minha própria família. Quando eu entendi que eu tava invertendo a ordem, assim, sabe? Talvez eu consiga conectar com mais mulheres ainda. Porque a gente não é perfeita e não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, sabe? Então, eu cuido do meu filho, eu cuido do meu marido, eu gosto de cuidar da minha casa. E eu sou mecânica. Gosto de estar no meio da mecânica, gosto de estar dentro da minha oficina, gosto do meu ambiente. Mesmo ele sendo, assim, né, popularmente voltado pro público masculino. Mas eu gosto, sabe? E eu acho que tá tudo bem. E eu acredito que, assim, eu tava, eu disse pra Nicole, assim, eu tava contando uma por uma até chegar nessas pessoas, assim. E quando chegou em 200, eu já tava chocada. E quando chegou em 300, eu fiquei mais favorada ainda. E, tipo, eu agora, depois das 400, aí eu não consegui contar mais. Quando eu ia, em algumas turmas eu pedia a listagem de quantidade de pessoas, assim. E aí, quando alcançou esse número de estar, agora eu não vou nem contar mais. Só deixa acontecer. Deixa, vão deixar aí, assim, e é sobre isso, assim. Mas eu acredito que eu consigo conectar com mais mulheres por questão dessa, desse meu jeito simples, que eu acredito que, né, que eu seja uma pessoa simples. E de mostrar o meu dia a dia, que nem tudo vai tá bom, né? Nem tudo vai ser as mil maravilhas. Inclusive, no final do ano passado, até eu pedi um tempo das minhas redes, ele pediu um pouco de desculpa, que talvez eu não estaria presente com tanta frequência, porque eu tenho, eu tenho, sofro de depressão há alguns anos. E aí, volta e meia, né, esses probleminhas, eles passam, mas eles voltam. Então, e aí, quando eu assumi isso, foi o momento em que elas realmente entenderam que eu era uma pessoa normal, como todas elas, e os problemas também podem acontecer comigo, sabe? Então, é diferente, a gente pode lidar de formas diferentes, mas eu acredito que o problema, quem dá a dimensão pro problema na nossa vida somos nós mesmos. Pra gente encerrar, então, né, sócia de uma auto-mecânica, sucesso nas redes sociais, mais de 400 mulheres no teu curso, quais são os próximos passos? O que que tu espera agora pro futuro, tuas metas? As coisas vão acontecendo, né, eu, quando comecei lá no início, não sabia que ia ter toda essa dimensão, assim como os planos, eles ainda estão acontecendo, por exemplo, esse ano a gente tem, vamos ter a segunda edição da Reparacom, que a Reparacom foi um evento que a gente criou com muito carinho, eu e o meu esposo, a gente viaja muito em cursos, buscando especialização, buscando inovação, e aí, num certo dia, a gente sentado lá em Santa Catarina, num curso, a gente se olhou assim, poxa, por que a gente tem que ir tão longe, né, gastar dinheiro pra ficar fora da nossa oficina pra poder se especializar, e lá na nossa cidade tem tanta gente que precisa disso, não só na nossa cidade, mas a gente pega essa região de fronteira, quarta colônia, tem tantos mecânicos que são sozinhos e não podem sair pra se especializar. Então, a gente trouxe a Reparacom, ano passado, que é a nossa primeira edição que a gente fez sozinho, praticamente, com a ajuda de amigos muito próximos, e a gente trouxe pessoas assim, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Então, pra nós foi incrível, e aí agora, esse ano, teremos de novo a segunda edição, que a gente já espera ser bem maior do que foi o ano passado, e conseguir atingir mais pessoas, mais mecânicos, né, pra gente conseguir elevar esse nível de conscientização e conhecimento dos nossos outros colegas. Então, o plano, por enquanto, é a Reparacom e o nosso curso pra mecânica básica, pra jovens em vulnerabilidade. Gente, Eli, muito obrigado. Foi muito importante pra gente poder ouvir esse teu relato, né, uma história muito bonita de sucesso, e espero que todo o nosso público aí se sensibilize, que se inspire e que fique motivado aí com essa tua história. Muito obrigado por ter vindo aqui ao TV Campos Entrevista. E eu que agradeço, muito obrigada. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje conversamos com Richelle Pereira sobre as mulheres na mecânica. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSM. Obrigado e até mais!